O nadador americano James Fagan teve que pagar R$ 35 mil a uma instituição assistencial para poder deixar o Brasil. Fagan e o colega Ryan Lott foram indiciados por falsa comunicação de crime depois que fizeram o registro de ocorrência de um assalto que não ocorreu. Outros dois membros da equipe de natação americana John Conger e Gunnar Bents desmentiram a versão dos colegas na quinta-feira. Os depoimentos encobriam atos de vandalismo e uma confusão causada pelos quatro atletas em um posto de gasolina na Barra da Tijuca, revelados por imagens de uma câmera de segurança. O Comitê Olímpico americano pediu desculpas ao Rio de Janeiro e aos brasileiros pelo incidente causado pelos nadadores. Os outros esportistas já retornaram aos Estados Unidos. Os outros esportistas já retornaram aos Estados Unidos.